Música Fala pessoal, bem-vindos ao Kelowcos Games O meu nome é Vitor, trazendo mais uma nova série aqui pro canal Dessa vez, Pokémon Emeraldi Ou Pokémon Esmeralda, como tá na tela Sim, meus amigos, essa ruim está em PTBR Novamente feita pelo Zambrakas Esse cara, ele consegue traduzir Pokémon como ninguém, né? Enfim, vamos começar logo essa brincadeira É uma nova série, dessa vez da terceira geração de Pokémon Uma região que eu amo, Rowan Sério, amo região de Rowan Vamos logo, vou colocar aqui pra rápido, né? Porque ninguém aguenta ver texto muito devagar Ah, e cara, eu não sei, cara Essa aqui vai ser uma série maravilhosa Eu amo, Rowan E é claro que eu vou dublar pra vocês, né? Vai estar legendado em PTBR, mas eu vou legendar Quer dizer, dublar pra vocês Tá aí o Professor Birch, né? Olá, desculpe-me pela espera Bem, seja bem-vindo ao fabuloso mundo dos Pokémon O meu nome é Birch Mas todo mundo aqui me chama de Professor Birch Ok, né? Aqui temos o que chamamos de Pokémon Tem o Loutedzinho maravilhoso Esse mundo é habitado por criaturas chamadas de Pokémon Os seres humanos e Pokémon vivem em conjunto Às vezes estamos bem e ajudamos uns aos outros Às vezes iremos nos unir e lutar contra outras equipes Mas apesar desses vínculos, eu não sei muito sobre os Pokémon Na verdade, existem muitos segredos em todos os Pokémon E na minha busca para descobrir, eu dediquei a minha vida à pesquisa Isso é o que eu faço atualmente E você é? Assim Eu sou uma pessoa que tá jogando o game, né? Mas enfim Você é menino Oh, menina Eu vou optar por jogar com o menino Porque é o que eu sou, né? Menino E eu vou colocar, é claro, o nome de Vito Porque faz parte de mim, né? Vou colocar aqui, dá um vitinho Cadê? Bota aqui E é isso aí, porrada neles rock'n'roll É isso aí, meu nome é Vito Ah, sim Agora eu me lembro Você é o Vito, né? Você acaba de mudar para a minha cidade natal Vila Raiz, né? A little town, a little route Exatamente, meu filho Acabei de mudar Escute bem o que eu tenho que dizer Sua própria aventura está para começar Beleza Vá em frente e entre no mundo dos Pokémon Um mundo de sonhos cheio de aventuras e grandes amigos Bem, venha me visitar logo Vou esperar em meu laboratório Pokémon Beleza, então? É bem tranquilo, né? É basicamente como funciona todos os jogos de Pokémon na franquia Você vai, né? Começar Normalmente é apresentado pelo próprio professor Pokémon E agora a gente chegou Em Little Route Ou Cidade Raiz, né? Vila Raiz, né? No caso Ok, se descemos do... Caminhão de mudança E a minha mãe fala Mamãe Vito, nós já chegamos Deve ser cansativo viajar pelo caminhão de mudança Com todos os móveis Minha filha, por que você não me levou, sei lá Num avião Num carro, né? Eu tive que ir com os móveis Mas beleza Bem, esta é a bela Vila Raiz O quê? Você gostou? Este é um lugar onde vamos morar É um lugar pitoresco Mas eu acho que você pode viver muito bem aqui Acho que sim também Vito Você terá seu próprio quarto Vamos logo entrar em casa É assim Eu vou ter meu próprio quarto Mas a senhora não vai ter quarto nenhum, né? Pelo jeito Eu pulei o diálogo sem querer Os Pokémon de serviço de mudanças fazem todo o trabalho duro E tem mais em qualquer situação É perfeito Vito Seu quarto fica lá em cima Você tem que vê-lo Seu pai comprou um relógio novo para lembrar deste dia Bem, não se esqueça de definir a hora Ok No caso aqui já tem a primeira mudança em relação ao Pokémon Rubi, né? Safira e o Pokémon Emerald Porque no Rubi e Safira são Machokes, né? Que estão ajudando na mudança E aqui são Vigorotes, Pokémons de Hoenn, né? Então vamos lá mudar rapidinho aqui o relógio, né? Eu vou colocar qualquer hora aqui, né? Não muda nada Só isso mesmo Não vai mudar nada em relação Não vou criar, meu Deus do céu Só porque eu deixei uma hora aleatória vai mudar o jogo, né? Não Qualquer coisa a gente muda depois Mãe É, mãe, ó Vitor, você gostou do seu quarto novo? Adorei, cara Tipo, tem uma cama, tem um Gamecube, tem um computador Tá ótimo pra mim Tudo foi arrumado aqui em cima E eles já terminaram a mudança lá embaixo Este serviço de mudança de Pokémon é muito eficaz, realmente Ou você deve verificar se você tem todas as suas coisas sobre a sua mesa Beleza Deixa eu só verificar aqui se tem algum item, né? Porque aquela coisa Pokémon FireRed Tá em mim, ó Não disse que tinha uma poção aqui? Eu não sei se essa poção tá realmente aqui Ou foi o Zambrax que colocou, né? Eu não lembro agora Tudo sumo emeralde, né? Vitor, Vitor, vem Vem rápido Veja, o ginásio de Petalburg Talvez seja Você veja seu pai O papaizinho tá aí, será? Estes foram as notícias daqui Do ginásio de Petalburg Nossa, acabou, tá ligado? Bem Pensei que telha visto Ele faz muita falta aqui, não acha? Pois é, né? O pai lá no canto dele E aí que é a família longe, né? Mas fazer o quê? Um dos amigos do seu pai vive aqui Seu nome é Professor Beach Beach, não Birch, né? Beach é outra coisa Ele mora na casa ao lado da nossa Vai até lá pra gente ir para ele Beleza, então É, no caso a gente vai aqui na casa ao lado, né? Do vizinho Que só tem uma casa, por sinal, né? Na Vila Raiz só tem duas casas Se eu não me engano, né? Exatamente Tem a casa e o laboratório do professor, né? É uma cidade meio tranquila Até que apareceu a mãe Na verdade é a esposa do Professor Birch, né? Ela vai perguntar quem eu sou Ah, eu sou o Vito, né? Que mora aqui ao lado Acabou de me morar A May tem a mesma cidade que você Seria muito bom para a May fazer a nossa felicidade Vai lá em cima e conheça a May Beleza, então Se a senhora tá redesando, eu vou lá, né? Aí, no caso, a gente tem que conversar Na verdade, interagir com a Pokébola E aí a May vai aparecer e falar com a gente Ei, quem é você? Ah, você é Vito Você mudou-se hoje, né? Eu me chamo May Estou encantado Sabe, eu tenho um sonho Eu quero ser amigo de todos os Pokémon deste mundo Um pouquinho complicado, né? Mas pode ser que dê certo Meu pai, o Professor Birch, já me falou sobre você, Vito Espero que você seja legal Vito, quer ser meu amigo? É, pode ser Pode ser Que bobo, não é? Eu acabei de te conhecer, Vito Hihihihi Um pouco bizarro, mas beleza Ou não Eu esqueci Eu tenho que ajudar meu pai Vou pegar os Pokémon selvagens Bem, Vito Te vejo depois Beleza, minha filha Tchau, tchau Se você tentar interagir com a Pokébola Vai dizer que a Pokébola é da May E é melhor deixar aí Então, né? Fazer o quê? Eu não vou pegar na cor dos outros Vamos então sair aqui E agora o que você tem que fazer, Vito Pra continuar o game? Você sobe E aí você vai, né? Interagir com essa meninazinha Que vai dizer Ai meu Deus Há um Pokémon assustador lá fora Eu posso ouvir os seus uivos? Eu queria ver o que acontece Mas eu não tenho nenhum Pokémon Assim, nem eu tenho também, né? Você poderia ver o que acontece pra mim? Assim, eu também não tenho Pokémon, minha filha Você quer me colocar no perigo, é? Mas beleza, né? Eu vou Socorro! Eu tenho que fazer a voz do Professor Birch, né? Espera aí Deixa eu pensar numa voz pra ele Ei! Você aí! Ajuda-me, por favor! Não é a melhor voz do mundo, mas tudo bem Na minha bolsa tem Pokébolas Use uma! Ok, minha filha Vamos então Escolher o nosso inicial Nós temos o Torchic O Pintinho de Fogo Nós temos o Mudky Keep, né? Como se fosse Uma xolote, né? De água E nós temos também O Trico Que seria o Lagarto de Grama E bem Na série do Leaf Green Foi o Squirtle Na série do HeartGold Foi o Silaquil E dessa vez Nós vamos de Trico Porque assim Eu quero usar Os três tipagens Nas nossas três séries, né? Faz sentido Beleza? Vamos começar então aqui Zigzagoon Um Pokémon inicial, né? Assim, de rotas, no caso Ah, só bater, cara Eu vou só bater e derrotar ele É bem tranquilo essa luta Eu descobri depois de muito tempo, cara Que se você estiver perdendo a luta Você não desmaia, né? O Pokémon não desmaia O Pokémon adversário Ele foge Pelo menos é assim No Rubi e Safira, né? Que é o Poixeno Que tá perseguindo o professor, né? Enfim Vencemos ao Zigzagoon Foi bem tranquilo Ufa! Eu estava na grama alta Estudando Quando um Pokémon selvagem Pulou e me atacou Eu nem sei se essa é a voz Que eu usei anteriormente Mas enfim Você me salvou Muito obrigado Oh! Veja só se não é o Vito Exatamente isso Essa não é o lugar Para conversar Então vamos para o meu laboratório Pokémon, certo? Beleza, professor Eu sou o que manda Então, Vito Seu pai já falou muito sobre você Ouvi dizer que você ainda Não tem o seu próprio Pokémon Mas o jeito que você batalhou antes Você manteve a calma Acho que a garra e o sangue do seu pai Correm em suas veias Oh sim Obrigado por me resgatar Eu quero lhe dar um Pokémon Que você usou antes Como agradecimento E assim Nós ganhamos O nosso primeiro Pokémon Minutrickle Eu vou dar um nome para o Trico Agora vamos pensar no nome Para o menino Trico Ele é um lagarto de grama Vamos pensar Vamos pensar Seis horas e meia depois Eu acho que eu vou chamar ele de Groot Na moral Eu até pensei em chamar ele de Kurama Aquele personagem lá do Yu Hakusho Mas eu vou colocar Groot mesmo Porque o Kurama seria mais Sei lá Um Rosy Ray da vida Porque ele usa rosa e tudo mais Então vai ser Groot mesmo O nosso queridíssimo Maravilhoso Trico O nosso Pokémon inicial Da nossa jornada Vitor Você não acha uma boa ideia Ele encontrar na May? Pode ser Professor Assim Não era a minha ideia De coisa que eu queria fazer Mas vamos lá Vamos então Encontrar com a May A gente vai ter que sair Da nossa vila raiz E ir em direção A filha do Professor Birch Vamos lá Saindo aqui Minha mãe vai falar Agora não? Vai não Só depois Eu acho que a gente encontra Com a May É que ela Que o Que a nossa mãe Dá o Running Shoes Que é um item Muito mais muito útil Dá um gole pra gente? Não né Eu acho que o O personagem aqui embaixo Dá um item pra gente Eu vi aqui Esse cara aqui Se não me engano Ele trabalha no No Mega Marte E aí ele dá pra gente Quer ver? Não? Caraca eu tô confuso Eu já era que ele dava alguma coisa Então deve ser provavelmente No FireRed E ou No Platinum Que eu também quero trazer pra vocês Algum dia Então beleza Já estamos aqui Na segunda cidadezinha A gente pode comprar coisas Aqui na No Marte? Vamos descobrir Hum É Eu posso comprar itens Mas nenhum deles é Muito importante Não tem assim Né velho? Sendo bem sincero É Porque eu também sei Poder ir lá Comprar uma Pokéball Mas né Não é preciso disso não Vamos então enfrentar a May Normalmente Vamos lá Passou aqui Subindo Tá ali a menina Bay Olhando por uma Gramitia Ah Droga Ô pessoal Pulei aqui né Porque Pokémon Selvagem Deus me livre né Enfim Vamos então Falar aqui com a menina May Oba Pokémon que encontrei Na rota 103 incluído Oh Oi Vitor Vejo que meu pai Ele deu um Pokémon de presente Já que estamos aqui Vamos usar uma batalha rápida Eu vou lhe ensinar A ser um bom treinador Beleza minha filha Vamos lá Primeira batalha de verdade Contra a menina May Acho que vai ser bem tranquilo Não vai ser muito difícil não A menina May É bem de boas Ela começou usando Torchic né E olha só É o Pokémon que normalmente Ela usa no anime né Vamos lá Só tenho dois golpes No caso Eu enfrentei o Poitiena né Poitiena Selvagem Consegui passar de level Pro level 6 Acho que a gente Não vai morrer né Acredito que não Qualquer coisa Eu uso a poção né Que eu tenho aqui disponível Não meu filho Só não me matar não Vamos lá Mesmo que o celular Obsolve Não vai tirar muito não Porque ele resiste Aos golpes de planta Mas o Torchic já era Já obs vencemos Ganhamos mais um pouquinho De experiência Level 7 rapaz Olha só Muito bom Derrotamos a May Nossa que ótimo Vitor você está forte É aquela coisa né Sempre melhorando a cada dia Eu acho que sei Por que meu pai Gosta de você Vitor Veja só Seus Pokémon Já gostam muito de você Sem você se esforçar Vitor Eu vejo que você consegue Fazer amizade com os Pokémon Vamos Vitor Voltar para o laboratório E ela me deixa aqui né Sai correndo E beleza né Tranquilo Vamos logo lá então Para o laboratório Do professor Birch Passamos aqui então Pela Vila Olddale Que eles Que por algum motivo Os Ambracos não traduziram Talvez não tenha tradução Para o português Enfim Vamos continuar então Em direção ao Nosso queridíssimo Laboratório Do professor Birch E sim Eu já Neste vídeo Quero capturar O nosso Segundo Pokémon Que eu não vou dizer Qual é né Claramente Vou guardar a surpresa Para vocês né Porque é um Pokémon Que eu gosto pra caramba E eu acho que vocês Também devem gostar Oh Oi Vitor Eu ouvi que você derrotou A Mei na sua primeira vez Isso é excelente Mei já me ajuda Com a minha pesquisa Faz um bom tempo E também Mei já tem história Como um treinador Aqui Vitor Eu quero que você Fique com esse Pokédex E assim nós ganhamos Pokémons Pokémons na verdade Eu vou explorar Todos os lugares Para encontrar Pokémons diferentes Se eu encontrar Pokémons fofos Eu vou pegá-los Com a minha Pokébalas Beleza então Vamos sair então A gente já pode sair Aqui então Do laboratório E aí a nossa mãe Deve parar a gente Para dar então A Running Shoes né Ei Vitor Tem que fazer uma voz De mais né De mãe né Vitor Vitor Já se apresentou Para o professor Beach Oh Que Pokémon mais adorável Esse é o professor Que te deu Que bom Você é uma criançada Você é uma criancinha Da mamãe Vitor Cuide bem do seu Pokémon Se este está indo Para uma aventura Você deve usar Estes tênis Eles darão Muita rapidez Aos seus passos E assim a gente Trocou E agora está com O tênis esportivo O Running Shoes Vitor Este tênis tem Até uma nova instrução Mas é É só apertar B E você corre Ai ai como o tempo passa Olha só Você já tem seu próprio Pokémon Seu pai deve estar orgulhoso de você Tenha cuidado certo Se acontecer algo ruim Volte logo para casa Agora vá Vá pegá-los Vitor Obrigado minha mãe Valeu valeu Agora sim a gente pode correr Em direção As rotas 101 Vamos ver se a gente pega Um Pokémon ou não Ok Beleza E agora que a gente está Com O nosso queridíssimo Poké Ballas A gente pode tentar Capturar O nosso primeiro Pokémon Que Vai que aparece de primeira Vai que aparece de primeira Eu não sei Vai que Não Não é Esse aqui é o Poitiana Um Pokémon Dark Bem legal Nunca fui muito De utilizar ele E eu estou sem vida Eu esqueci desse detalhe Apesar de que eu estou com Absorve Eu posso absorver O ataque A vida do oponente É verdade Vou fazer isso Vou fazer isso No caso eu vou deixar Essa primeira batalha Eu já matei o Poitiana Mas beleza E aí eu volto Quando eu achar O Pokémon Que eu quero No caso Aquele Pokémon maroto Que você já deve imaginar Qual deve ser Não sei Opa pessoal Voltei aqui E está aqui Rapaz Está aqui Já apareceu Roads O Pokémon P5 Maravilhoso Eu espero que o Absorver Não mate Não matou Beleza Então ela tem uma boa defesa Eu não sei Como é que vão estar A nature dela Eu espero que seja Uma nature boa Não seja aquelas Natures que tiram Special Attack Porque o Roads Tem sim Um excelente Special Attack Vamos lá Vamos lá Nem seja aquelas Natures que Sei lá Que aumentam O ataque físico Sendo que tipo Por que eu vou querer O ataque físico Mas enfim Vamos lá aqui Então usar Uma Poké Bala E capturar o menino Roads Assim espero Vamos ver Oh droga Beleza Calma A gente vai conseguir A gente vai conseguir Agora Um nome para O Roads Um nome para o Roads Deixa eu imaginar aqui Pior que eu estava pensando Um nome para ele Se fosse um homem Mas é pior que dá certo Tá ligado Pior que dá certo É pode ser Pode ser Eu pensei em nome legal Capturamos o Roads Eu sabia que não ia ser Muito difícil Ele talvez seja Um pouco mais difícil De capturar Dessas primeiras rotas Mas sim Eu tenho um nome para ele Na verdade é ela Que é Chum Porque sim Eu queria que fosse Macho para poder Ser o Chum de Andromeda Dos Cavaleiros Mas também temos o Chum A Chum A Chum Na verdade Do Do Carlos Odíaco 3D Que sai na Netflix Crunchyroll E por aí vai Então vamos deixar a Chum mesmo Que é assim que eu quero Vamos dar uma olhada aqui Nos status Ela provavelmente Não deve ter nenhum golpe Muito bom Se eu não me engano Não deve ter nem Sei lá Psyche Que na verdade não Ela só tem Rosna Ela é a nature dela Qual a nature? Cadê? É gentil Acho que não deve ser ruim Para special attack não Assim espero né É ué Enfim Agora a gente já pode sair E enfrentar Alguns dos treinadores Porque sim Esse treinador aqui É obrigatório A gente tem que enfrentar ele né E a gente vai treinar O Tricle né O Tricle Que vai ser muito importante Para a nossa primeira batalha Desinazio Que não vai rolar Neste vídeo é claro Porque né Pelo amor de Deus Tem muita batalha ainda pela frente Mas eu quero pelo menos Chegar lá Na primeira cidade né Que seria Deixa eu ver se eu lembro o nome Eu não lembro o nome Mas é a cidade da Roxane né Que seria a líder de ginásio De pokémons do tipo pedra A gente vai usar aqui a Absolve mesmo Vai ser bem tranquilo Eu não sei quanto tempo de vídeo vai ser Eu acho que deve ser mais ou menos uns 25 minutos 30 Porque eu devo cortar algumas coisas para vocês Porque senão vai ficar muito maçante né Eu não quero que o vídeo seja chato Vamos lá Derrotamos então a Poitiana Agora a gente vai ter acho que Duas batalhas que não são obrigatórias E nesse caso eu vou pular né Eu não Também não quero Deixar vocês Maçantes demais E é claro que eu posso fazer em off né O treinamento Para vocês Beleza Vamos passar aqui todo esse caritinha Passamos Batalha contra Pokémon Selvagem Olha outro round Que coisa hein Level 4 também Pior que essa nature pode ser melhor né A Gentle A Gentle se não me engano né Que foi a que eu peguei Eu dei uma olhada Aumenta o Special Defense Diminui a defesa física Eu acho que é bom Acho o suficiente Eu vou matar esse Routes mesmo Sem problemas E aí a gente continua né No caso A Matei tá ligado É Nem ia dar certo né Eu matei ela de boas Tranquilo Já temos o Shun no nosso time Ou a Shun né Chama o jeito que você quiser Então esse cara aqui não enfrenta a gente Beleza Esse cara aqui enfrenta a gente E ele tem se não me engano Um Tailor né Ele tem um Tailor Isso aí seria um problema Porque o Tailor né Como ele é um Pokémon voador Ele seria Forte contra o Trickle Mas de boas Já passamos por ele né Em off eu enfrento ele Para pegar um levelzinho Suficientemente bom Para as próximas batalhas Enfim Essa aqui também batalha com a gente Se não me engano Ela tem um Zig Zagum né E aí ele tem embaixo Tem um item Depois eu pego Enfim Chegamos na primeira cidade Grandona Que seria Petalburg A cidade de Petalburg É a cidade onde a gente Tem um ginásio Onde a gente encontra Quem? O nosso papai Olha só Bem Se não é o Vitor Então já terminou a mudança? Estou surpreso Que você conseguiu chegar até aqui Olha só Você já tem um Pokémon Então eu acho que você Vai se tornar um bom treinador Como é o Vitor Isso é uma ótima notícia Pense positivo E vamos em frente É Eu queria ter um Pokémon Por favor Hum Você Oh certo Você é o Wally Não é? Eu estou indo Para ficar com meus parentes Em Vedaturf Não sei nem como é que fala O nome dessa cidade Eu pensei que já que eu vou ficar sozinho Então eu queria ter um Pokémon Comigo Mas eu nunca peguei um Pokémon Antes Eu não sei como é Veja Vitor Você já ouviu isso Certo? Vá com o Wally Certifique-se de que ele pegue um Pokémon Wally Aqui Leve o meu Pokémon Wally recebeu um Zig Zagum Oh Uau Um Pokémon Eu vou te dar uma Pokébola também Vai em frente E ele recebeu uma Pokébola Obrigado Vitor Você pode vir comigo? Beleza Vou com o menino Wally E aqui é mais um daqueles Tutoriais De captura Sendo que eu já capturei um Pokémon Mas enfim Vai mostrar aí como é que captura E basicamente eu não vou ficar lendo tanto Né meu Que Né Faz favor Enfim Vai estar aí Ele vai encontrar um outro Routes Né Que coisa De primeira Imagina se ele encontrasse um Routes Shine Né Eu não sei se existe essa possibilidade Né Do Do É Eu esqueci o nome dele Tá ligado Eu esqueci o nome do Do Wally Né Do Wally encontrar um Routes Shine Seria muito Mas muito cruel com a minha parte Né Mas enfim Ele vai usar a investida de novo Vai atacar o Routes Vai usar Ronsna Ele vai jogar Pokébola E capturar o Routes Que é macho Olha só que coisa Se não me engano É No Omega Ruby Alpha Saphir Quando a gente enfrenta o Wally Lá depois Né Quando ele já Já Treinou o Routes dele Ele vira um Galade Já que É Ensinou A gente teve essa nova forma do Routes E Como ele captura um Routes Macho Né Faz sentido Ele ter um Galade Né Que é um Pokémon muito legal Uma tipagem bem bacana Enfim Ele capturou o seu Routes Né Também já tem um Routes Enfim Ele não precisa Se preocupar com isso Meu Routes também é maravilhoso Consegui Oba Meu primeiro Pokémon Vitor Obrigado Vamos logo voltar para o ginásio Na hora Então Como foi Obrigado Sim Consegui Aqui seu primeiro Seu Pokémon de volta Vitor Obrigado por vir comigo Vocês dois me ajudou bastante Vocês dois me ajudou Vocês dois me ajudaram A capturar O meu próprio Pokémon Oba Prometo que vou cuidar dele Minha mãe está me esperando Então eu tenho que ir Tchau Vitor Beleza Tchau Wally Até a próxima Agora Vitor Se você quer ser um forte treinador Aqui minha dica Vá para Rushboro Né A cidade do primeiro ginásio E depois Dessa cidade Lá você desafiará A líder do ginásio Roxane Depois dela Vá para outros ginásios E derrote seus líderes Colete as insignias deles Entendeu Eu sou o líder do ginásio Também Nós vamos lutar um dia Vitor Mas isso é só Depois de você ficar mais forte Beleza papai Muito obrigado pelo conselho E a gente vai em direção A queridíssima Roxane A Roastboro City Com licença Mas olha só Pelas suas roupas Acho que você é um treinador de Pokémon Hum Bem Talvez não seja Sua roupa está bastante suja Ou você é um treinador novato Ou talvez apenas Uma criança comum Eu vago pela terra Buscando treinadores talentosos Sinto muito De tomar o seu tempo O cara me humilhou Aqui Véi O cara me humilhou Peraí Antes disso Vamos Carregar os nossos Poketo Monstros Pronto Agora a gente já pode ir Beleza Agora a gente já pode ir De boas Vamos então Aqui Chegamos na Rota 104 Que seria a primeira rotazinha Onde Opa Essa menina é no outro amigo Esse cara briga Mas eu não vou querer brigar com ele Se não me engano Esse cara aqui tem o Mad Carp Eu não vou enfrentar ele também Aqui seria a casa daquele Cara Que depois vai viajar Com a gente no navio Aqui nós temos Algumas Berries Que eu gosto sempre de pegar Porque as Berries Elas curam Paralisia Curam Envenenamento Dão vida Para o Pokémon Então É sempre bom você pegar Umas Berries Eu não peguei no caso Vou pegar agora Beleza Pegamos mais uma Oranfruto Aqui vai ter um carinha Para a gente brigar Nada de uma menina E essa menina É uma daquelas ricas Então tem que tomar cuidado Ih Deu certo Aquelas que tipo Tem Full Restoring Porque ela é bem Tem muito dinheiro A menina Enfim Chegamos então aqui Petalburg Woods Uma Primeira Primeira floresta do game Onde você pode encontrar Pokémons Do tipo Inseto Vamos ver se a gente Acha aqui Ah tá aqui Esse aqui É o Silcum Um dos pokémons Kazulo No caso Temos dois Que é o Silcum E o Kaskun O Silcum Quando ele evolui Ele vira O Beautyfly E o Kaskun Quando ele evolui Ele vira O fucking Dustox São pokémons Com tipagens diferentes Os dois são bug Mas um é Fly O Beautyfly E o outro é Esqueci o nome É Poison Beleza Aqui é uma pokébola Essa menina Dá alguma coisa pra gente Não né Não dá não Beleza Ah ok Eu não vou ter nenhum Desses pokémons O Beautyfly É clássico Por conta do anime O Dustox também Porque ele era um pokémon Da Jessie Enfim Vamos lá Esse aquilo Será que eu consigo Passar desse cara Sem batalhar com ele Não Aqui por cima Ó tem um item Bem ali Deixa eu pegar É um Desparalisa O item É o Paralise Rion Que desparalisa Os pokémons Que estão paralisados Faz sentido Enfim Vamos aqui Vai ter esse cara Aqui Ele vai falar com a gente Um Não achei nenhum Olá Você viu algum pokémon Chamado Shroomish Por aqui É Shroomish Não o nome dele Eu realmente amo esse pokémon Eu estava tramando Alguma coisa Mas você demorou muito No Bosque Petalburg Eu fiquei cansado De esperar Por isso estou aqui Você Pesquisador Devil Me dê esses papéis Socorro Você é um treinador forte Não é Você tem que ajudar Por favor O que? O que pensa que está fazendo? Não Você vai protegê-lo? Ninguém que atravessa Atravessa A equipe Aqua Recebe misericórdia Nem criança Vem aí Batalhe comigo Ok Então aqui nós temos O primeiro evento De batalha Contra a equipe rival Que seria O Tinhaqua Que ele vai ter Se lembrando Um Boitiana Pois é Um Boitiana Level 9 O mesmo nível Do Groot Só que o Groot Ele é inicial Ele é mais forte E o Osnab Solve Que aí tem Stab E tudo mais E ele vai continuar Recuperando a vida Acho que no máximo Que o Poitino vai fazer É Da investida E usar o Rosnar Que vai diminuir Meu ataque Mas como Os golpes Plantas Nessa geração São todos Especiais Eu não vou perder Status de ataque Não tem problema Mais dois golpes A gente derrota O Poitiana E a gente pode ir Em direção A Rocheboro O nosso primeiro ginásio Que eu não vou fazer Neste vídeo Vou deixar para um próximo É claro que eu vou ter que treinar Que nem um maluco Porque Está no level ali Quero deixar pelo menos Os dois pokémons No level 15 Para a gente ter uma facilidade boa Ah, tem Raul também Raul Ele aumenta o ataque físico Muito bom Se agora o Grinch Não é Raul golpe Ganhamos Acabou-se Bem easy peasy Bem tranquilo Eu lembro, cara De um desafio Que um youtuber Muito bacana E gringo O Small End Fez Que ele Randomizava os pokémons Do Emerald Se não me engano E aí ele enfrentava O Poetiena Com o Chupet E o Chupet Como ele é Ghost Ele só tem Um golpe Que seria o Knock Off Que é um golpe Dark Que não faz muito efeito No Poetiena Porque ele também é Dark Então, cara Foi uma sofrência Essa luta Mas enfim Vencemos o Tiaqua Vamos voltar aqui Para o vídeo normal Aff Você tem mesmo Que se intrometer Com a equipe Aqua? Venha e lute comigo de novo Eu queria poder dizer isso Mas estou sem Pokémon Então, né meu amigo Olha Nós da equipe Aqua Temos negócios em Rushboro Eu vou deixar você ir hoje Beleza, né? Ufa Foi por pouco Graças a você Ele não me roubou Esses papéis importantes Olha Eu vou te dar um bom prêmio Muito obrigado mesmo E aí a gente ganha A Superbola A primeira pokébola diferenciada Que tem um catch rate maior O que o bando Dido da equipe Aqua Falou Algo secreto Na cidade de Rushboro Hum É uma crise Eu não posso perder tempo E aí ele sai correndo Que nem um maluco, né? Eu vou seguir ele, né? Porque eu quero sim Chegar em direção ao Rushboro Esse cara aqui Será que eu consigo evitar? Eu espero que sim Vamos ver Agora Rapaz Aqui é qualidade Mas aí tem um Pokémon selvagem Beleza Deixa eu pegar aqui esse item É um Éter O Éter Ele é um item Que aumenta o PP do Pokémon Os golpes Quando a gente utiliza A gente vai perdendo o PP Beleza Aqui desse lado aqui Tem algumas Berries A gente tá quase em Rushboro Quando a gente chegar lá Carregar nossos Pokémons Eu termino o vídeo Eu acho que deve estar Quase uns 30 minutos Já pra vocês Com aqueles cortezinhos marotos E tal Com a intro Vai ficar show de bola Vamos lá Beleza Vamos subir aqui E aqui tem mais alguns itens Se não me engano Nessas graminhas Tem como você achar Meryl Que é um Pokémon de água Que pode até ser útil Praticamente eu não sou assim Muito fã do Meryl Mas ele é legal E também Depois eu ganhei Uma outra tipagem A tipagem Fairy E não é o caso dele Aqui é o Poitieno Beleza Agora a gente já pode sair por aqui Aqui tem como você pegar Um regador Aqui é como se fosse Uma floricultura Que te dá um regador Pra você né Colocar nas berries E tudo mais Se não me engano é isso Deixa eu ver Ele vai falar sobre as berries E tudo mais Não é uma coisa que eu gosto Assim tanto E tudo mais Ah ela não dá Quem dá é a pessoa lá em cima Peraí 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 Falar aqui com ela E ela dá um regador Se não me engano Vamos ver Ah Isso aí é um regador Exatamente Pra gente poder regar As nossas plantinhas Que não vai ser o caso Só quis pegar mesmo Pra mostrar pra vocês Onde é que está Beleza Beleza Essa aqui se não me engano Dá outra coisa também Vamos ver Deixa eu ver Ah pronto Ela dá um cherry fruto Que seria outra berry É sempre bom ter berries Caso você não tenha Itens de curar status Pelo menos você tem berries É bem útil Beleza Vamos sair por aqui Na rota 104 Agora vai ter Esse moleque aqui Droga Eu não queria brigar Com esse cara Beleza Deutamos o riquinho O riquinho O Winston Beleza Ok Vamos então passar aqui Se não me engano Vai ter uma menina Bem aqui Pra gente batalhar Eu não vou batalhar Agora a gente é obrigado De enfrentar essas duas meninas Porque a gente tem Dois pokéons Exatamente No Rubi e Safira As batalhas em dupla Não são obrigatórias Quando você encontra Alguém em uma rota Mas no Emerald Aí sim Elas são obrigatórias No caso elas tem Um Seedot E um Lothed No caso Não tem muito o que fazer Eu vou acabar primeiro Com o Lothed Porque ele é Metade de água Então ele vai sofrer Um pouquinho de dano Com o meu golpe De planta No caso o Lothed Ele tem uma tipagem Muito boa Porque ele é planta E água Então pelo menos O absorveu vai tirar Um pouquinho mais de dano Porque ele é água Então ele vai levar Dano normal O Seedot Por outro lado não Ele é só Ele é só Esqueci o nome Ele é só Ah não Usei errado Velho Usei alguma perrada Apertei muito rápido Velho Tirou nada Tirou nada Agora eu estou com medo De perder essa luta Agora realmente Eu estou com medo De perder essa luta Sendo bem sincero Porque ele vai usar Bide O Seedot E pode ser que mate O Groot Ou o Shun O problema é isso Vamos então Usar aqui de novo No Lothed Usar o Rosnarr Se Deus quiser O Rosnarr Vai ser o suficiente Para o Seedot Não me matar Com o Bide dele Porque o Bide É aquele golpe Que vai Guardando A energia E solta de uma vez E é um golpe Bem poderoso Eu espero que não mate O Groot Por favor Não mate o Groot O Rosnarr Serviu para alguma coisa Beleza Vamos matar logo aqui O Lothed Essa vai ser a luta final Deste vídeo Não Quase que eu fiz de novo A mesma besteira Que eu fiz antes Mas enfim Usar de novo Por favor Mate o Lothed Por favor Vamos lá Matou Beleza O Lothed Já foi para o lixo Agora falta só o Seedot Que é só usar Sei lá Um ataque rápido Ou investida E ficar usando o Rosnarr Nele até matar Provavelmente a gente vai conseguir Passar de level O Ashum Usou o Aguardar Que seria o Bide Não tem problema Vamos trocar aqui Para o ataque rápido E o Rosnarr novamente Se Talvez se o Seedot Acertar Ashum Mate ela Mas o Groot Não vai matar não De novo Ataque rápido Beleza Se acertar O Groot Ele não mata Vamos ver Não vai matar Ai quase Quase velho Quase Ufa Caraca Se tivesse matado Não tinha o que fazer Eu ia perder essa luta Porque como Ashum não tem nenhum golpe Físico Nenhum golpe que tire dano Do oponente Eu não ia ter nada para fazer Eu teria que usar Struggle Mas eu ia acabar morrendo antes Mas enfim Vencemos a primeira Grande batalha difícil Desse jogo Aqui tem outro Esse cara também é para batalhar Eu vou pegar aqui logo As frutinhas Ah Eu apertei B sem querer Mas enfim Pegar aqui as frutinhas Muito bom Eu sou um cara Que gosta de pegar fruta Cara é incrível Vamos lá Aqui também Pegar a lepa fruta Nem sei exatamente o que é Eu sei que Oran Berry aumenta a vida E tudo mais Essa aqui Se não me engano também vai dar Para a gente Algumas Berries Deu a Chester Berry Que eu acho que também aumenta a vida Se eu não me engano Se eu não me engano Eu posso estar errado Posso estar enganado Mas faz parte Se você venha por aqui Você pode entrar pela Side Roach Power Por aqui Tem um item bem aqui Vamos ver qual é É uma defesa X Que é um item que você usa Em batalha Para aumentar a defesa Do seu Pocket Monster E é isso aí pessoal Chegamos Em Roastboro Eu vou só dar a voltinha E sim Chegamos Na primeira cidade Onde a gente enfrentará O ginásio Mas primeiro Antes de eu terminar Esse vídeo Eu quero entrar nessa casinha Porque esse cara aqui Ele vai dar o cut Né Tal Esse é o jogador qualificado Não espere Não falha uma palavra Pode dizer que você olhar Tô certo que você precisa fazer isso Desse HM Não fica assim Vai em frente e pega E aí a gente consegue O HM 1 cut Né A primeira Hidden Move Né Que seria a Hidden Machine Na verdade Que é um golpe Que a gente utiliza Durante É Alguns momentos Que a gente tem que cortar Uma arvorezinha E por aí vai E é com isso Que eu termino O nosso primeiro episódio De Pokémon Emerald Eu espero que vocês tenham Curtido esse primeiro vídeo Se você gostou Deixe o seu like aqui embaixo Comenta se você jogou Emerald Se você nunca viu Emerald Se é a sua primeira vez no canal Eu quero ouvir a sua opinião Se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Deixe as notificações Pra poder receber os próximos vídeos E é claro que eu espero que você tenha Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo Do horário que esteja assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui Allons-y